Música Fala meus combeiros, sejam bem vindos ao canal mais um combo Aqui é o DMG trazendo pra vocês mais um combo E já começo admitindo que nunca terminei o jogo Não por ele ser ruim, mas por ter tanta coisa pra fazer que eu sempre esqueço da campanha principal Então já deixa seu like e sua inscrição que ajuda demais o canal nesse velho oeste chamado Youtube E se quiser dar um apoio ainda maior, o clube de membros e o catarse tá na descrição Começando com as curiosidades, vocês sabiam que nas histórias do velho oeste O cowboy de chapéu preto costuma ser o vilão? E adivinha, o Arthur usa um chapéu preto Outra bem interessante, quando você jogar com o personagem John em 1907 Após a missão Simple Pleasures, você pode visitar a lápide de Arthur E tanto a frase, quanto o estado geral da lápide Depende do quanto de honra que você terminou o jogo com o Arthur Entrando na história, não sei exatamente o que é spoiler e o que é conhecido do seu background Então estejam avisados Arthur Morgan nasceu por volta de 1863 Filho de Beatriz e Lyle Morgan, no norte dos Estados Unidos Quando criança, sua mãe morreu de causas desconhecidas Enquanto seu pai era um pequeno criminoso Em 1874, quando Arthur tinha 11 anos, seu pai foi preso por furto E apesar de um relacionamento tenso com ele Arthur manteve o chapéu e sua foto consigo Por volta de 1877, Arthur vivia como um delinquente selvagem E foi encontrado por Dante Van Der Linde e Roussia Matthews Por compartilhar uma visão de mundo com o Dante Arthur se juntou a eles e os via como pais adotivos Ele foi ensinado a ler, escrever, caçar, lutar, atirar e montar Arthur acabou sendo um dos fundadores da gangue Van Der Linde Passado alguns anos, em 1885 Arthur conhece um jovem de na época apenas 12 anos John Marston Que fora salvo por Dante John entra para a gangue e os dois criam uma relação de irmãos Em 1887, temos o primeiro grande roubo da gangue Arthur, Dante e Roussia invadem e conseguem roubar 5 mil dólares em ouro E por causa desse roubo, Arthur começou a ser procurado Com recompensa e tudo Alguns anos depois, Arthur se apaixona por Elisa Uma jovem garçonete E eles até tem um filho juntos Arthur promete que faria o melhor por eles E de tempos em tempos ele voltava e passava alguns dias com sua nova família Porém, em uma dessas idas para casa Ele encontra duas cruzes no jardim Ele sabia que sua família havia partido E ele ainda descobre que foram mortos por míseros 10 dólares Aquilo mexeu com ele O deixando mais cisudo e mais amargurado Em 1894, é a vez de John se apaixonar e deixar o bando Mas cerca de um ano depois ele volta E apesar do grupo receber John de braços abertos Arthur viu como uma traição E isso criou uma rusga no relacionamento dos dois Mas alguns anos se passam E Mikabel entra na gangue Arthur nunca gostou dele Mas o aturava porque Dante e o resto da gangue parecia gostar dele Na primavera de 1899 Eles planejavam um assalto à ferrovia de Blackwater Mas o assalto acabou não dando certo E aí começa esse jogão que eu recomendo Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre o Arthur Vamos começar nosso combo pela raça E é claro que vamos de humano variante Com isso nossos traços sociais serão Os atributos serão 2 mais 1 Em dois atributos diferentes Vamos com mais um em destreza e mais um em constituição E por sermos variantes Vamos ter acesso a uma perícia adicional E vamos de sobrevivência E vamos pegar um talento adicional E vamos com um atirador do Tasha Esse talento vai aumentar nossa destreza e mais um Vai nos dar proficiência com armas de fogo Vai permitir que a gente ignore o carregamento delas O que faz com que a gente possa fazer vários ataques com elas E o mais legal Estar corpo a corpo com o inimigo Não faz com que a gente tenha desvantagem para ataques à distância O que é bem da hora Passando para o antecedente Aqui tem duas opções Você pode ir com o Orphan se você forçar a barra Porque ele encontra o Dante muito cedo E eles ensinam muita coisa para ele Então eu não acho que combine tanto Mas o agente de facção é perfeito Além dele ser um fundador da gangue Dentro do jogo Você ainda faz muitos serviços para a gangue Então ele nunca deixou de fazer parte Então combina demais Com perícias, intuição E qualquer perícia que seja de inteligência, sabedoria e carisma Vamos com intimidação Vamos ganhar dois idiomas adicionais Que fica totalmente a critério de vocês Eu acho que Elf e Anão são os mais comuns Combinam bem E como recurso Abrigo seguro Esse recurso como o nome sugere Ele vai nos dar um abrigo Um lugar que a gente possa se esconder Passar a noite Arrumar comida Talvez até conseguirem informações O que é claro que a gente vai usar Como algum posto da gangue Passando para os atributos Eu distribuí os atributos padrões Da seguinte forma 15 em sabedoria 14 em destreza Que com mais um da raça E mais um do talento Sobe para 16 13 em constituição Que com mais um sobe para 14 12 em carisma 10 em inteligência E 8 em força Começando nosso nível 1 Então vamos em monge Calma Não atirem uma cadeira em mim ainda Por que? No D&D Para a gente ser bom no corpo a corpo E com armas a distância A gente tem que apelar para a destreza Eu sei que 8 em força Para o arto É meio forçar a barra Mas a gente tem que escolher E destreza acaba sendo mais útil Até porque a gente consegue fazer as duas coisas Com perícias Acrobacia e furtividade Vamos ter proficiência Nos testes de resistência De força e destreza E como equipamento inicial Uma espada curta 10 dardos E um pacote do explorador Passando para as habilidades E games de fato Nosso nível 1 Vamos ter as artes marciais Aqui A gente vai poder fazer Nossos ataques armados Usando destreza O que é muito bom Porque a gente sabe Que o Arthur Ele é muito bom Tanto em combates corpo a corpo Quanto em combates Tanto a distância Usando armas Ou até mesmo arcos E o mais legal Se você fizer um ataque desarmado Ou com uma arma de monge Você pode bater na bônus Então logo de cara Um pseudo ataque extra Vamos ganhar a defesa Sem armadura Que normalmente a gente vê Ele no jogo Só com roupas mesmo Que é 10 Mais modificador de destreza Mais modificador de sabedoria Passando para o nível 2 Vamos ganhar o Ki Ah e uma coisa Que eu esqueci de falar A gente sabe que Uma das principais Forças do Arthur É não se deixar Abalar por nada Outra coisa Que a gente pode usar O monge Para ter toda essa disciplina Voltando O Ki Vai nos dar Várias habilidades Que a gente pode usar A mais importante Delas para a gente A rajada de golpes Mas vamos ter também A defesa paciente E o passo do vento Vamos ganhar ainda O movimento Sem armadura Que se você der uma choradinha E falar com seu mestre Que você só vai usar Fora de combate Você pode dizer Que essa é a sua égua Passando para o nível 3 Precisamos escolher A nossa tradição monástica E é claro Que vamos com o Kensei Vai nos dar As melhores habilidades Para combinar Ataque corpo a corpo E a distância A gente já começa Ganhando Defletir projéteis Em que a gente pode Reduzir o dano De projéteis O que é muito bom E vamos ter O caminho do Kensei Essa habilidade Vai ser dividida Em várias partes A gente começa Com as armas Kensei Em que vocês podem Escolher duas armas Uma corpo a corpo E uma a distância Para serem Armas Kensei Apesar de Tecnicamente Você poder escolher Uma arma de fogo Que não tenha As propriedades Pesado E alguma outra De duas mãos Você pode dar Uma choradinha E falar com seu mestre Colocar uma arma De fogo Um pouquinho maior Porque no livro Ele dá A sugestão Do arco longo E ai você dá Aquela choradinha Troca o arco longo Por uma arma Mais pesada Vamos ter A esquiva rápida Quando a gente Fizer um ataque Corpo a corpo Com arma de Kensei Ou desarmado Se estivermos Com uma arma De Kensei A gente ganha Um bônus Na nossa CA Vamos ter O tiro do Kensei Que se você Fizer um ataque A distância Com uma arma Kensei Você pode adicionar Um daninho extra E o caminho Do pincel Que muita gente Esquece Mas o Arthur Tem sim esse lado Um pouquinho artista Que vai nos dar A proficiência Com suprimentos De pintor Passando para o nível 4 A gente deixa Monge de lado E faz uma multiclasse Para Ladino Querendo ou não Ele é sim Um fora da lei Vamos ganhar Uma proficiência Adicional E vamos com Investigação Vamos ganhar O ataque furtivo Que se a gente Cumprir algumas condições A gente pode causar Um dano extra Lembrando que Armas de fogo São armas a distância Então você pode Dar o ataque furtivo Mesmo assim Vamos ter As gírias de ladrão Que eu gosto de simplificar Como um novo idioma E vamos ter A especialização Que vai dobrar Nosso bônus De proficiência E vamos escolher Duas perícias Que são Intimidação E intuição Passando para o nível 5 Ganhamos a ação Ardilosa Permitindo que a gente Dispare E nos esconda Ou desengaje Como uma ação bônus O que é muito bom Passando para o nível 6 Precisamos escolher O nosso arquétipo De ladino E considerando Que ele é um excelente Investigador E um excelente Interrogador Eu acho Eu acho que o ladino E inquiridor É o que melhor Se encaixa Nosso ataque furtivo Sobe para 2d6 O que é sempre bem vindo Vamos ganhar O ouvido Do enganador Sempre que a gente Fizer um teste De intuição Para saber Se alguém está mentindo O dado mínimo Que a gente pode Rolar é 8 Considerando Que a gente tem Especialização E intuição Com certeza Você vai ter Um bônus gigante Aqui Vamos ganhar ainda Um olhar no detalhe Em que a gente Vai poder fazer Percepção E investigação Como uma ação bônus O que pode ser útil Até dentro de um combate Caso o inimigo Esteja querendo Se esconder Para fugir E o mais legal Combatente Perspicaz A gente pode fazer Um teste contestado Nossa intuição Contra a enganação Do inimigo Se a gente tiver sucesso A gente pode dar Nosso ataque furtivo Mesmo que a gente Não tenha vantagem Mas a gente Não pode ter Desvantagem O que facilita Muito A gente Causar O dano Do ataque furtivo Sem contar Que não tem Número de usos Pode usar Até conseguir Passando Para o nível 7 Vamos pegar Nosso primeiro Aumento de atributo E aumentar Nossa destreza Em mais 2 Passando Para o nível 8 Nosso ataque furtivo Sobe para 3d6 O que é um daninho Legal E a gente Ganha esquiva Sobrenatural Sempre que a gente For atacado A gente pode usar Nossa reação Para tomar Metade De todo esse dano Se fosse só isso Já estava muito bom O mais legal É que não te dá Resistência Então se você tiver Resistência Através de algum item Ou alguma magia Que um aliado Usou em você Você vai reduzir Ainda mais Esse dano Passando Passando para o nível 9 A gente deixa Ladino Para trás E faz a multiclasse Para guerreiro Porque a gente Quer mesmo É atirar Com armas de fogo A gente vai ganhar Um estilo de luta E é claro Que vamos com Arquearia A gente já Está bom Suficiente No corpo a corpo Vamos melhorar Nossos ataques A distância Mesmo E ganhar Ou retomar O fôlego Que vai permitir A gente recuperar Uns pontinhos de vida Passando Para o nível 10 Vamos ganhar O surto de ação Que é uma habilidade Clássica Para a gente ter Uma ação adicional Que é sempre bom Passando para o nível 11 Precisamos escolher O nosso arquétipo De guerreiro E eu não queria Usar nada Que tivesse Alguma coisa Super humana No arto Então Vamos com o campeão Que vai dar Aquela sensação De você ser Um pouquinho melhor Do que a média Sem necessariamente Apelar para magia Porque a gente Ganha o crítico Aprimorado Em que nosso crítico Vai ser 19 e 20 Lembrando que a gente Tem ação adicional Arrajada de golpe Você tem muito ataque Então a chance De você gritar É bem grande Sem contar No dano extra Que o ataque furtivo Vai ter no crítico Nossa lindo Passando para o nível 12 Vamos continuar Aumentando o atributo E continuar aumentando Nossa destreza Para deixá-la no 20 Passando para o nível 13 Vamos ganhar O nosso ataque extra Podendo agora Fazer dois ataques Por turno Só lembrem De um desses ataques Ser ou desarmado Ou com uma arma Para quem sei Para que você consiga Habilitar os ataques Na ação bônus Passando para o nível 14 Vamos pagar um talento Dessa vez E vamos com um especialista Esse talento Vai aumentar um atributo Em mais um Vamos aumentar Nossa sabedoria Melhorando nossa CA Mas principalmente Melhorando nossa intuição Fazendo nosso combatente Perspicaz Ficar quase que garantido Sucesso Vamos ganhar uma nova perícia E vamos de preste digitação Porque a gente sabe Que o Arthur faz tudo manualmente E vamos ganhar Mais uma especialização E dessa vez Vamos em sobrevivência Passando para o nível 15 Vamos ganhar O atletismo extraordinário Sempre que a gente Fizer um teste Que seja de força Destreza e constituição E não use O nosso bônus De proficiência A gente vai adicionar Metade do nosso Bônus de proficiência Quer ver um exemplo? Iniciativa A gente com certeza Agora vamos ser Os primeiros a agir E a gente ainda ganha O bônusinho Que a gente pula Mais longe Passando para o nível 16 Vamos pegar mais um talento E vamos com o perito Esse talento Vai permitir Que a gente escolha Qualquer combinação Entre três perícias Ou ferramentas E como a gente sabe Que o Arthur faz muita coisa Vamos pegar três ferramentas E vamos com Coureiro Ferreiro E funileiro Passando para o nível 17 Vamos ganhar o indomável Permitindo a gente Rerrolar um save Que a gente tenha falhado Que é muito bom Passando para o nível 18 Vamos ganhar um estilo De luta adicional E não tem nada Que combine com a gente Considerando que o Arthur É quase um super humano Eu resolvi pegar O lutar às cegas Que vai nos dar Visão às cegas De dez pés O que é bem legal Passando para o nível 19 Vamos ganhar o ataque Extra extra Do guerreiro Podendo agora fazer Três ataques Por turno Então é muito ataque É muita chance De crítico Então com certeza Você vai dar Bastante dano Passando para o nível 20 Vamos fechar Voltando a aumentar Um atributo E aumentar A nossa constituição Porque uns pontinhos De vida extra É sempre bem vindo Meus combeiros Um personagem Sisudo E amargurado Que não tem medo De colocar a mão Na massa E aos poucos Vai se portando Com o grupo Mostrando que tem Um bom coração Um caso clássico Do RPG Comenta o que acharam E quem vocês querem Por aqui Deixa o like E se inscreve Que ajuda demais O canal Clube de membros De catarse Na descrição E lembre-se Qualquer um Pode jogar RPG